Porque são pessoas que têm acesso à educação, que têm acesso, podem até não ter, porque não querem, mas podem acessar. Ambientes culturais, acesso aos conhecimentos científicos, à escola propriamente dita, à universidade. E o que me deixa muito perplexa no Brasil é que esse discurso conservador, fundamentalista, desumanizador, hoje é apropriado por setores muito escolarizados. E aí eu acho que tem uma questão, a gente não pode pensar que processos educacionais, eles estão vestidos de relações de poder. E é isso que acontece, é difícil para a gente abordar. A gente está vivendo, a dúvida diz, a nossa humanização é isso. Ela não existe, porque ela sempre foi um campo indiscutível.